Realmente pra compra da passagem, né, quem não tem o bilhete único, vocês por exemplo, estavam aonde? Estavam em qual parte ali do centro? Na central. Na central. Desceu e veio pra cá? Viemos pra cá, o guarda municipal informou pra vir pra cá porque a ponte estava fechada dos dois lados. E como é que tá? Tá tudo parado? Tudo parado, tudo parado. Muita gente tá fazendo a mesma coisa que vocês? Gente, muita gente mesmo. Nós ficamos meia hora parados ali agora esperando o ônibus depois que o guarda veio falar pra gente. Ah, vocês estavam num ponto? Estavam num ponto. Estavam num ponto. E agora indicaram nós vim pra cá pra gente ir pra lá. Pra Caxeira e Macacu. Vamos pegar a barca agora pra gente quiser atravessar pra lá da ponte. Não tem jeito, né? Agora só? Só de barca mesmo. Ok, então obrigada. Tá boa a viagem. Porque é isso, né, gente? Quem tá precisando atravessar a ponte, não tem jeito. Desculpa. Quem tá precisando atravessar a ponte, não tem jeito. Tem que vir aqui pra barca realmente porque o sentido Niterói também tá interditado. A gente consegue ver a grande movimentação. Vou pedir pro Rafael que então mostrar novamente pra vocês. A grande movimentação aqui na Praça 15. Muita gente chegando. É uma movimentação muito atípica, né? A CCR Barcas informou agora há pouco que a capacidade, né, tá 70% acima da capacidade normal, né, das barcas. O movimento tá 70% acima do normal na manhã dessa terça-feira. E é isso. A movimentação não é só grande aqui no sentido Rio, não. É no sentido Niterói também. Uma barca tá se aproximando. Então o pessoal já tá aqui esperando na estação da Praça 15 pra seguir então pra Niterói. Priscila e Fachel. Obrigada, Natália. Só pra gente reforçar, né, Natália tá ali mostrando um movimento grande na estação Praça 15. A gente falou agora há pouco com a Karina Vidal, gerente da CCR Barcas, que contou pra gente que nesse momento quase o dobro do número de passageiros que as barcas costumam receber nesse horário. São cinco barcas que estão fazendo a viagem nessa linha Araribóia-Praça 15, duas a mais do que o normal. Nesse momento a capacidade é de transportar 8.300 passageiros entre a estação Araribóia e a estação da Praça 15. Fachel. A gente tá vendo ali, viu?